Fala Tecladista, aqui é a Raquel Chaver da Preta Teclado e hoje eu vou responder uma dúvida que chega a ser até um mistério para as pessoas que ainda estão iniciando a tocar Tá, então hoje eu vou falar para você como é que você vai adquirir, como é que você vai conseguir tocar uma música de ouvido Então tá, a primeira coisa que eu quero que você saiba é que tocar de ouvido não é algo tão simples assim você precisa ouvir muita música, tocar bastante e exercitar bastante hoje eu vou te dar 4 dicas para você sair daqui depois desse vídeo, ir lá pesquisar sobre os assuntos e começar a exercitar senão você não vai conseguir tocar de ouvido é interessante e é importante que você saiba que esse vídeo aqui é um norte para você saber por onde você tem que ir pra conseguir tocar de ouvido, tá bom? a primeira dica é você saber e estudar campo harmônico o campo harmônico é muito importante porque ele vai dizer a família dos acordes, ele vai dizer a tonalidade e assim que você conseguir achar um acorde de uma música, você já consegue saber de campo harmônico o que ele é e fazer esses testes, tá bom? a segunda dica é você se acostumar a tocar as músicas por graus e não por acordes por exemplo, se eu tenho uma sequência de dó, fá e sol, eu pensar em graus 1, 4 e 5 isso me faz e me ajuda a trocar de tonalidade de uma forma bem fácil e também começa a criar padrões na minha cabeça que vão me ajudar a tocar de ouvido mais pra frente, tá bom? terceira dica essa dica vale também pra você que quer parar de tocar com a cifra na frente, parar de usar a pasta na frente então a dica é evite usar anotações anote na sua cabeça e exercite na sua cabeça, tá? então essa é a melhor dica, é a melhor coisa que você pode fazer pra que você consiga desenvolver sua memória musical eu, por exemplo, não tenho uma memória muito boa no meu dia a dia mas minha memória musical e a sensação que eu tenho com relação aos acordes é muito boa isso me ajuda e facilitou pra que eu consiga tocar de ouvido, ouvir as músicas e tirá-las de ouvido e a quarta e última dica, e é muito importante também, na verdade todas elas aqui são é que você saiba diferenciar acordes maiores de acordes menores como é que você vai fazer isso? uma dica fácil é você pensar na sensação, né? a sensação do acorde maior é uma sensação de alegria e a sensação do acorde menor é uma sensação de tristeza então se você conseguir ouvir uma música e já saber se o acorde é maior ou menor mesmo sem saber quem é ele, qual o acorde é, qual exatamente, qual nota que é você saber diferenciar isso, você já tem meio caminho andado depois é só você passar pro seu instrumento e conseguir achar ele dentro daquilo que a gente já falou aqui que é o campo harmônico e as sensações, tá bom? então fica aqui essas quatro dicas pra você iniciar e começar a treinar o seu ouvido e mais pra frente conseguir tirar músicas de ouvido, tá bom? se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa aula, curta aqui embaixo deixe um comentário se você tem alguma dúvida com relação a música e a teclado se inscreva no canal, ative o sininho pra receber mais aulas como essa um abraço e até a próxima acho que foi tchau tchau tchau